E hoje é o dia internacional do circo. Em todo o mundo, o circo continua sendo uma grande atração para crianças e adultos. Em Alagoas, apesar das dificuldades, os pequenos circos se espalham, principalmente pela periferia das cidades, tendo no palhaço a figura mais forte para chamar a atenção da garotada. É no picadeiro que o palhaço piolito faz a sua festa. Com música, descontração e, é claro, muita palhaçada. Renancio dos Anjos é um palhaço alagoano que está em busca da fama. Já conheceu São Paulo, encontrou ídolos da Rádio Nacional e foi convidado até do Ratinho. Lembra do sequestro de um bode? Pois é, ele era o dono. Pirulito acabou de lançar seu CD. Um repertório, pagode, forró e, quem diria, funk. Ele sempre viveu no circo e é aqui que pretende alcançar a fama. O palhaço pirulito já tem até fã-clube. Pode não ser famoso no Brasil, mas aqui no Jacintinho, as suas músicas já estão na boca do povo. Onde quer que vá com seu circo, Pirulito chama a atenção das crianças, dos adultos. E presenteia a todos com o doce símbolo do seu personagem. Quem está me dando força são as crianças humildes, aquelas crianças verdadeiras, que são aquelas crianças que sentem necessidade de rir. E eu, graças a Deus, estou trazendo essa alegria com o meu circo e com meus irmãos aqui nas periferias de Maceiódia. O pirulito é um exemplo de persistência, indispensável a qualquer pessoa que vive da arte. No Dia Internacional do Circo e do Teatro, o palhaço vem para mostrar que o artista não precisa ir longe para receber os aplausos tão merecidos. Meu objetivo hoje é ter a chance de algumas pessoas aqui em Maceió que fazem eventos e convidar para participar deles. Hoje eu estou com o meu CD e fazendo o maior sucesso na periferia. E as pessoas que podem me ajudar, que têm condições, que reconheçam que realmente na capital eu tenho humorista. Maceiódia